Dispensei você Oh meu amor, veja se me esquece Se você gamou O problema é seu Faça o que quiser Tudo menos eu Porque antes só Do que ter alguém Que só quer desprezo Para amar também Você não me serve Fiz até uma prece Para não vir mais Me aborrecer Veja se me esquece E aí Hum, hum, hum Se você é de amor O problema é seu Faz o que quiser Tudo menos eu Porque é de só Do que ter alguém Que só quer desprezo Para amar também Você não me encerra Fiz até uma prece Para não vir mais me aborrecer Veja se me esquece 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 Tchau.